Quando você faz risoto, no outro dia você acaba jogando no lixo porque ele ficou muito duro, continua nesse vídeo que eu vou te mostrar como reaproveitar ele pra não ter que jogar fora. Oi gente, eu sou a Fer e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como reaproveitar o risoto do dia anterior, pra você não ter que jogar ele no lixo. Então a receita é arantini. Arantini é um bolinho de risoto que você pode até acabar recheando ele pra dar uma incrementada. Empanado e frito. Gente, essa receita vocês podem fazer ela com risoto da hora, do dia, assim, que você acabou de fazer. Mas é recomendado que você faça com risoto do dia anterior porque ele já ficou na geladeira, então ele fica mais durinho e isso facilita o processo de enrolar, de fritar, fica melhor. Então bora pra receita. Bom, aqui estão os ingredientes. O meu risoto de ontem, ele é de queijo, tá? Mas você pode fazer de qualquer sabor. Aqui estão os pedacinhos de queijo que eu cortei agora junto com vocês. Farinha de trigo, ovos batidos, eu bati dois ovos. E aqui eu tenho farinha de pão. Pão velho, pão francês que ficou duro. Eu bato no processador e ele vira uma farinha. Mas você pode fazer com qualquer farinha que você quiser. Farinha de rosca, farinha pão que fica muito bom. E farinha de pão também. Gente, aqui eu usei farinha de pão porque era a única opção que eu tinha aqui em casa. Mas você pode usar farinha de rosca, farinha pão, farinha de pão mesmo, tá? Qualquer uma vai dar certo. Então vamos começar. O processo aqui então é a gente pegar um pouco do risoto. Você pode pôr direto na mão, tá? Não precisa untar as mãos. Aqui, ó, eu vou abrir e colocar o pedacinho de queijo que eu falei pra vocês. A gente fecha, enrola. Aí, primeiro passo, a gente passa na farinha de trigo pra selar ele, no ovo, no ovo e, por último, na farinha que você estiver utilizando. No caso, a minha de pão. E tá pronto. Agora a gente faz isso até acabar o nosso risoto. Bom, então aqui estão as minhas bolinhas prontas, ó. E agora é só a gente fritar. Você pode fritar tanto no óleo normal quanto na iFryer. Eu já fiz nos dois e os dois ficam ótimos, tá? Hoje, como deu bastantinho, eu vou fritar um pouco no óleo e um pouco na iFryer pra mostrar pra vocês as duas opções. Bom, então eu vou preparando a panela aqui pra gente fritar. Vou ligar o fogo. E colocar o óleo. Aqui eu vou colocar 20 minutinhos, daí a gente vai olhando e vou colocar na temperatura máxima, tá? Pra ele ficar bem crocante, bem douradinho. Nesse processo de fritar ou até mesmo fazer ele na iFryer, o tempo é realmente hora que você vê que ele já tá douradinho. Porque como o risoto já tá cozido, você não precisa de mais tempo pra que ele cozinhe, tá bom? Pra você ver se o óleo já tá quente o suficiente pra você fritar, você pega algum pedacinho do bolinho, algum farelinho. Aqui tinha uns grãozinhos de arroz caído na tábua. E você joga, ó, ele tá quase indo, viu que ele borbulhou, mas borbulhou bem pouquinho. É importante que o óleo esteja bem quente, pro seu bolinho não encharcar e ficar muito oleoso, tá? Ó, ele tá borbulhando bem, então eu acho que já dá pra gente colocar. Vamos tentar por um pra ver como que vai reagir. Como eu não coloquei muito óleo, é só a gente ir regando assim. Ó, o óleo poderia estar mais quente, mas tá bom. Vamos colocar aqui. Vou fritando aos poucos, tá? Pra gente não perder a mão e acabar queimando. Sem pressa. Então agora vamos preparando o molhinho. Nesse molho a gente vai usar iogurte, aqueles iogurte natural mesmo, sabe? Sem sabor. Molho pesto, aqui a gente pode fazer, mas eu tenho esse pronto, então vou usar ele mesmo. Sal e pimenta do reino. Então, num potinho a gente vai despejar esse iogurte. E aqui eu vou pegar uma quantidade de molho, ó, uma colherzinha. Vou pôr uma pitadinha de sal e pimenta do reino. Mistura tudo. Vou provar pra ver se tá bom de sal. Hum, uma delícia. E tá pronto o nosso molhinho. Super fácil, com ingredientes simples. E fica uma delícia e diferente. Bom, então aqui eles ficaram prontos. A única diferença realmente é a aparência. O frito no óleo, ele fica mais perfeitinho, né? E aqui eu vou quebrar eles pra vocês verem. Maravilhoso. Façam, olha isso. Nossa. Bom, gente, então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se você gostou, não deixa de curtir o vídeo aqui que vai me ajudar muito. E também deixa aqui nos comentários ideias de vídeos de receita que vocês querem ver por aqui no canal. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.